O que é isso? 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 O campeão da dupeza. O que é isso? Primeiro. O que é? Dois novas idonele. Desculpem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem. Se studying a humanidade e a humanidade. Talvez você venha aqui, algumas pessoas que fecham um grande gogg inc Ka1-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem-pem. Joga sua porcaria na frente da nossa loja. Vimos você. Nossa, gente, aquele velhote. Vocês deviam pegar o lego novinho. Então, como você explicaria? Que chova por uma semana ou o sol asce nossa cutis? Sempre temos barro até o tornozelo aqui. Não pode me culpar pelo clima peculiar de Beclerc. Clima peculiar? Eu vi você. Você esvazia seu pinico na frente da nossa loja toda manhã. Então o povo suja as botas e vai até você para limpá-las. Uma teoria de conspiração exagerada, senhores. Vou conspirar deixando vergão na sua bunda com meu cinto. Vem cá! Deixem-no em paz. E quem de achos é você? O pai dele. E você não vai tocar nele. Não vou deixar. Na balela. Conheci o pai dele. Um vigarista. Trapaceiro. Igual a cria. Vou ensinar honestidade a ele. Ele não vai deixar estrume na porta da nossa loja só para atrair clientes para ele. Então afaste-se, vagabundo. De jeito nenhum. Não mesmo? Bom, então vamos salvar você também. E não vou lima o motivo. Deixem um bruxo e sugiro que voltem para o lugar de onde vieram. Pensei que bruxos defendessem homens de monstros. Não trapaceiros da justiça. Preciso falar com o garoto. Pode falar com ele o quanto quiser. Depois que arrancarmos o couro dele. Então afaste-se. De jeito nenhum. Não mesmo? Bom, então vamos salvar você também. O que está no mesmo também. Agora, vamos sair em vão de abraços. Cerquem ele! Cerquem ele! Ajudar capazesiros e fora também. Vocês nunca aprendem. Béssima escolha. Béssima escolha. Eu atacarei pela esquerda. Eu atacarei pela esquerda. O que significa isso? A briga. O que começou ela? Estou investigando a fera. Sob ordens da duquesa. Ah, sim. Ouvimos falar de você. E esses homens? O que estão fazendo? Nada mesmo. Tivemos um pequeno desentendimento. Mas já nos acertamos. Aham. Entendo. Como protegido da duquesa, você pode ir. Mas esse bando é outra história. Vocês virão conosco. Um tempinho numa cela talvez cure a burrice de vocês. vamos. Você é muito bom com os punhos, senhor. Não está procurando trabalho, está? Faríamos uma bela dupla. E como você imagina que isso seria? Esplendidamente. É como imagino. Sugiro uma parceria. Eu cuido das botas e você fica de guarda. E como você é mais forte, de manhã você pegaria o penico e me ajudaria a fazer o barro. A parte do barro é verdade? Eles tinham razão em querer te dar uns tapas na orelha. Eu preciso ganhar dinheiro de algum modo. Então, o que me diz, senhor? Parceiros? Vou pensar sobre o assunto. Escute, estou interessado em um certo homem. Espere, espere. Antes de começarmos a conversar, sente-se. Mas minhas botas estão limpas. Nesta cidade, só estão limpas as botas que acabaram de sair da minha banca. Sente-se, senhor. Então, sobre quem é que você queria perguntar? Um dos seus clientes. Alto, traje preto, elegante, não é daqui. Um forasteiro? Realmente, parece que me lembro de algo. Uma quantia modesta talvez refresque a memória. Quanto? Digamos, quinhentas coroas. O quê? Deve estar de brincadeira. O que você faria com tanto dinheiro? Expandiria meu negócio. Tenho certeza de que pode imaginar. Uma banca decente com um letreiro grande. Quero uma caixa nova também. Graxas e escovas. E, se sobrar dinheiro, compraria parte de uma lavanderia para usar a água. Hum, planejou tudo. Acho que sim. Só preciso do capital. Tudo bem. Vejamos se não descobrimos algo. Ah, viu? Sabia que a gente ia se entender. Certo. Acho que posso concordar com isso. Mil vezes obrigado. Não esquecerei. Agora, o assunto em questão. Conheço o camarada que procura, mas não sei o nome dele. Um cliente irregular vem-me para as botas de tempos em tempos. Ele é muito bom comigo. Sempre me dá uma gorjeta. Sabe onde eu poderia encontrá-lo? Não. Mas você pode esperar aqui. Talvez ele apareça. Não tenho tempo para isso. Não sabe mesmo onde encontrá-lo. Ou talvez tenha percebido de qual direção ele veio. Quando limpo o botas, senhor, não olho para de onde as pessoas vieram. Eu limpo. Parece que as coisas estão meio duras. Ah, você está aqui. Se sentindo melhor? Estou sim, obrigado. A necrópole daqui, no ar, faz milagres comigo. Agora, se eu puder interceder, ouso dizer que tenho a pergunta certa a ser feita. Jovem, está vendo este frasco? Uma gota na sua graxa vai ajudar você a deixar até a bota mais encrustada limpa como a abóboda da Catedral de São Lebiôda. Com ela, você atenderá três vezes mais clientes com uma fração do esforço. Ganhará mais dinheiro. Te darei esse frasco, se me disser onde o homem que procuramos vive. Ah, mas... vocês não vão machucá-lo, não é? Aquele senhor é estranho, sim, mas gentil. Na verdade, ele é um amigo. Só tivemos um certo desentendimento e precisamos acertar as coisas. Deixo as botas dele na porta de uma casa perto do porto. A porta é vermelha, mas eu não sei se o senhor vive lá. Vale a pena checar. Pode ter alguma pista. Poderia me deixar tirar a sujeira dos sapatos antes de vocês partirem? Com todo o respeito, senhores. Suas botas ficariam melhores limpas. Obrigado. Talvez depois. Lidou muito bem com aquele garoto. para achar a abordagem certa. Esse é o truque para lidar com crianças. Hum, é. Vi isso. Quer dizer, a coisa certa é se usar para subornar elas. Não temos tempo a perder. Não é longe de onde o rapaz mencionou. Espero mesmo que a gente não o assuste. Porta Vermelha, a que o engraxá te mencionou. Nem se mexe. Vou ter que quebrar. Então pode ficar lá na rua, bater em um tambor e gritar, Detlav, estou atrás de você. Um pouco mais de sutileza. Eu imploro. Pois diga a sua ideia. Me dê um momento. Legal. Já pensou em se tornar um ladrão? Uma técnica assim seria bem útil. Considerei isso por um tempo, mas no fim concluí que seria terrivelmente tedioso. Vamos. Ele está aqui. senti ele. Não. Ele não está aqui. Mas esteve recentemente. O cheiro dele ainda é forte. Vamos dar uma olhada. brinquedo velho. Não serve a mais ninguém. Pena. Deve ter feito alguém feliz um dia. Alguém consertou isso recentemente? Acho esses fantoches. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso pra cá recentemente. Bijuteria legal. As vezes acho que posso acabar como um desses brinquedos. Alguém consertou isso recentemente. Soltam. Vamos. Então este é o ninho dele. Hora de vasculhar. Detlef van dererat. Ferramentas de uso recente. Detlef relaxa consertando brinquedos depois que mata. Sério mesmo, Geralt. Precisa disso. Bela melodia. Realmente. Não sei bem a razão. Mas me lembra de casa. Nossa verdadeira casa. Diante da conjunção das esferas. Olhe, pedaços de papel. Um nome em cada. Conde Crespi. Conde Dulac. Milton de Peirar, Peirã. Conde de La Croix. Vítimas de Detlef, todos. Mas a escrita não é dele. Tudo foi escrito com a mesma tinta. Vê a cor. Tingida com sina barita. Mineral raro. Basicamente só se encontra em... Nasair. Mas temo que isso signifique pouco. Qualquer um pode ter importado a tinta. Justo. Ainda é válido de se lembrar. Olhe, esse pedaço está manchado. De vinho. Não quer dizer muito também. Especialmente em Becler. Talvez. Mas também vale a pena lembrar. Ainda não temos nada, basicamente. Tenho que averiguar um pouco mais. Vamos ao trabalho. Feição de uma mulher. Meio borrado. É amante dele? Não sei direito. Me lembra alguém. Quem? Não sei bem. Mas sinto como se já tivesse visto esse rosto antes. Sem marca de poeira. Alguém moveu isso pra cá recentemente. Acho esses fantoches um tanto perturbadores. Bijuteria legal. Detlef van dereratim. Não sabes quem somos, mas sabemos que tu és um vampiro. E sabemos da tua queda pela vadia que chamam de Renawed. Agora tenha a ciência disso. Vamos acorrentá-la e deixar ratos se alimentarem dela. Vamos esfolar a pele da carne dela. Mas podes salvá-la. Só precisas ir até Becler, onde matarás cinco homens da maneira que determinaremos. Deve completar a matança em três dias. Se fracassar, a próxima carta que receberes terá uma lembrança do teu fracasso. O dedo da tua amada. Aí está. Prova positiva que Detlef não matou por vontade própria. Um chantageista pôs as garras nele. Alguma ideia de quem poderia ser? Detlef tem algum inimigo. De fato, Detlef arranja inimigos ocasionalmente, mas nunca vivem muito. Algum pode ter conseguido escapar dele. Teoricamente possível, mas não sei de nenhum. Teria de ser alguém diabolicamente perigoso. Como bem sabe, já tendo enfrentado Detlef. Seja lá quem for, é alguém novo. Quem é Renawed? Sua antiga amante. A única mulher humana com quem ele foi próximo. Porque ela o aceitou. Com ajuda e cuidado dela, ele achou um lugar para si mesmo neste mundo hostil. Ela começou o trabalho que busco continuar. Chegou a conhecê-la? Nunca tive o prazer, infelizmente. Ela o abandonou um tempo antes dele vir me salvar. Mas ele sempre disse que ela tinha desaparecido. Presumo que você tenha suas dúvidas. Conheço os humanos melhor do que ele. A capacidade deles de serem desleais, desonestos. Também sei que ela pegou as coisas dela, algo que não se espera de alguém que é sequestrado ou desaparece contra a vontade. Vou poupar-lhe de ter que perguntar. Não, não sei por que ela se foi. Posso, no entanto, arriscar um palpite de que Detlef ficou furioso algum dia e mostrou outro lado, mais monstruoso. A fúria de Detlef pode assustar qualquer um, mas a maioria que o vê assim nem tem a chance de fugir. Detlef teve dificuldade em aceitar que ela o abandonou? Isso é tão difícil de crer? Não conhece qualquer humano que já tenha passado por isso? E Detlef é muito mais emotivo do que a maioria dos humanos. Ela não era só a amada dele, a amante, sua parceira. Era um membro do clã dele. E ninguém abandona um bando voluntariamente. Detlef alguma vez tentou procurar ela? Pois se ela era tão importante, os vampiros superiores têm suas maneiras. Várias. Devia ter sido bem fácil pra ele. Geralt, como você corretamente observou, nós somos vampiros. Não fazemos milagres. Ele procurou por meses seguidos antes de desistir. Claramente, Rinawed conhecia ele bem. O bastante para não deixar rastros e deixá-lo sem meio de encontrá-la. Mesmo que Rinawed tenha abandonado ele na ocasião, parece que alguém realmente a sequestrou agora. Difícil discordar disso. É difícil de prever o que ele está disposto a fazer para libertá-la, tê-la de volta. Está disposto a matar. Isso está claro. Como você também estaria pela Jennifer. Ele mata porque se importa muito com ela. E esse sangue, esses indivíduos, não são nada para ele. É, entendi. Ele está querendo resgatar uma fêmea do clã. Exatamente. O chantageista, estou meio curioso sobre quem possa ser. Por quê? Regis, alguém sequestrou a amante de um vampiro. Ousado, já de início. Agora estão obrigando o vampiro a matar. Um vampiro que você insiste que não é um assassino. O chantageista é talentoso. Alguém especial. Ah, astuto. Pensando agora, começo a me perguntar se... Não seria um dos seus? Outro vampiro? Exato. O mistério se aprofunda. Só uma hipótese. Não ficaria preso a ela até que saibamos mais. Tens razão. Vamos resumir o que sabemos. Parece que Detlef foi chantageado. Alguém está ditando o nome das vítimas. Tudo é escrito usando a mesma tinta de Nazair. E não é a caligrafia dele. É pouco. Mas o suficiente para verificar a inocência de Detlef, claramente. Na verdade, é. Detlef está sendo manipulado. Algum lunático faz ele de capacho, obrigando-o a matar. É o que parece. Mas isso clareia um caminho para seguirmos. Precisamos achar Renoweth. Arrebatar o chantageista. O lunático ou lunáticos perderiam o poder sobre Detlef. É uma ideia. Talvez valha tentar, mas... E Detlef? Ele vai continuar matando enquanto eu vou procurar a amante dele? Ele não vai. Vou convencê-lo a deter a mão. Garanto a ele que você é um amigo que quer ajudar. Vou esperar por ele aqui. Ele deve retornar, cedo ou tarde. Ele vai te dar ouvidos? Ele vai. Melhor eu esperar contigo, talvez. Não. Ele vai sentir você a um quilômetro de distância. Não vai aparecer. Melhor só eu ficar. Precisa confiar isso a mim. Certo. Preciso dar notícias à Duquesa agora. Que seja. Aguardarei você aqui. Eu e Detlef. Eu e Detlef. Meu Deus! Que seja. Eu e o dano. Eu e o dano. Eu e o dano. Aqui em Beclerc, tudo é certo. Melhor. Melhor. Ouvir falar que o velho Victor Monarch bateu as gotas. Sim, de fato. Ele era um bom ouro, sábio, né? Não foi sábio. Que dia? Serpente que rasteja de repente. Não, 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 não. Oh! Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sendo um bruxo. Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Sendo um bruxo ou não, todos têm que ralar duro. Quarenta, quarenta, cinquenta. Não importa. Não fará diferença contra ele. Você não viu os meus guardas em ação. Eles conseguem lutar contra a névoa ou acertar um alvo mais rápido que o vento? Como? Que criatura faria essas coisas? Uma criatura como essa. Nós os chamamos de vampiros superiores. Cada um é diferente, único ou excepcional, pode-se dizer. Alguns se transformam em morcegos gigantes, outros se comunicam com animais, os comandam. Porém, ainda são todos feras sem consciência. Errado. Está pensando em vampiros inferiores como Alpes, Equimus, Catacans? Eles se regem por instinto, é verdade. Atacam qualquer coisa que cheira a sangue. Vampiros superiores, esses pensam, fazem uso da razão. Monstros regidos por razão. Que argumento curioso. E o que você pretende fazer então? Está bem longe de ser um monstro. Essa é uma criatura poderosa que anda neste mundo há séculos. É impossível. Se o seu poder é tão grande, por que não nos matou ou escravizou? Não costumam intervir nos nossos assuntos. A maioria fica longe porque não se importa com humanos, seja como for. E eles não temem que possamos eliminá-los algum dia? Eles provavelmente achariam muito engraçado se perguntasse isso. Eles sabem bem o quão fortes são. Então o que podemos fazer? Você tem um plano? Tentar falar com ele é a melhor alternativa. Não acredito nisso. Vossa Excelência chama um bruxo para matar um monstro. E em vez disso, ele preferiria conversar com ele. Sei o que estou fazendo. Sua amada foi capturada. Ele está sendo chantageado. Chantageado? Tenha a gentileza de explicar como um vampiro pode ser chantageado. Vampiros superiores são como nós. Motivados por emoções, não instinto. E não só são extremamente inteligentes, como também são ricos emocionalmente. Capazes de sentir muitas coisas. Inclusive amor. Este se apaixonou por uma mulher. Uma humana. E ele fará qualquer coisa para protegê-la. Espero que não esteja sugerindo que deixemos o assassino de Milton solto. Ou que esperemos até que ele volte a matar. Precisamos acabar com o ameaço quanto antes. E é por isso que agora pretendo evitar ataques futuros. O vampiro é apenas metade do problema. A culpa é do chantageista. Ele sequestrou a mulher para controlar o vampiro. E o que você propõe fazer? Encontrarei o chantageista e libertarei sua amante. Acabarei com a necessidade de matar. Tu deverias matá-lo, não ajudá-lo. Ninguém mais deve morrer, é o que mais importa. Assim que a mulher estiver segura, ele não mais terá razão para matar. Admito ter sido convencida, bruxo. Pode ser que tenhas razão. Sabes alguma coisa sobre o chantageista? Tem uma pista, uns pedaços de papel. O chantageista escreveu os nomes das vítimas do vampiro neles. Um deles está manchado. Parece ser uma gota de vinho. É tão pouco. Não poderias estar mais equivocado. Manda chamar o sommelier do cal. Vamos! Em Toulsand, o vinho é sagrado. Não há nada de apenas uma gota de vinho ou manchas de tal. São manchas de um est-est, erveluce, fiorano. Vossa excelência, chamou? Bruxo, mostre o papel a ele. Benoit, consegues determinar qual vinho causou essa mancha? Sim, sim. A margem oeste do Sans Retour. Tanto óbvio. Envelhecido em barris de carvalho de Buclair. Cor borgonha forte. Alta transparência. É simples. Sangreal. Colheita de 1269. Isso é... É impossível. Esse vinho é produzido em Castel Ravello única e exclusivamente para a mesa do cal. Talvez algum sangreal tenha sido roubado. Precisamos ir ao vinhedo para ver se não houve algum acidente. Sangreal. Nunca ouvi falar. É pouco provável que tenhas tido a oportunidade de prová-lo. Como eu disse, ele é servido apenas à família do cal. Não o impediu de ir parar naquele pedaço de papel. A menos, Vossa Excelência, que o sommelier esteja equivocado. Em termos de vinho, Benoit nunca se equivoca. Se ele diz que é sangreal, é sangreal. Devemos ir para Castel Ravello imediatamente para descobrir o que aconteceu. Espere. Vossa Excelência quer ir comigo? Isso está fora de cogitação. Espero que não aches que ficaremos sentados nos nossos traseiros do cai sem fazer nada, enquanto o nosso ducado está em perigo. Vossa Excelência, o que propõe é muito perigoso. O bruxo deve ir só. Fico contente em ver que os cavalheiros finalmente concordam em algo, mas já tomei minha decisão. Partiremos acompanhados da melhor escolta possível. Tu, Capitão, e Geralt. Viajaremos em segredo. Não desejo dar corda às fofocas da corte. Eu te liberto do teu dever de aderir aos protocolos da corte pela duração desta missão. Ou seja, de agora em diante, sou Ana Henrietta, não Vossa Excelência. Sim, Vossa Excelência. Bruxo, está pronto? Pronto para partir. Excelente. Dá-me um instante. Preciso vestir algo mais apropriado e discreto. Então partiremos. Vossa Excelência com o resmaiço da corte da corte. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Vossa Excelência com o resmaiço da corte. Você vai conseguir. Você vai conseguir. A corte da corte da corte da corte. Não é um instante. Seja forte. Corra, carpeado! Só outro vampiro consegue matar um vampiro. Dois peras atacaram a carroça. Devemos ajudar! Faz rap! Nós cuidaremos disso! Para cá, Sera! Chu! Socorro! Ajudem! Para cá, Sera! Chu! Hora de seguir em frente. Se não fosse por você, teríamos morrido! Obrigada! Você salvou as nossas vidas! Viva! 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 Conte-me sobre esse vinhedo, Castel Ravelo. É o melhor de tô sempre. Um velho mestre vinhateiro cuida dele, o Fabrício. Ele é de confiança. Ele está na posição há anos. Nunca houve um problema até agora. Gostaria de saber o que pensas, Gerald. A loncha de sangrial, como ela foi parar no papel? Será que alguém do vinhedo está chantageando o vampiro? Pode ser o empregado, pode ser o administrado, pode ser que o vinho só foi roubado da propriedade. Saberemos. Toma lá, capiado. Capitão Delator, não esperávamos visitantes do palácio. Como estão os assuntos da corte? Sem dúvida ouviu falar da Fera de Boclér. Pois bem, estamos de mãos cheias. Principalmente desde o ataque traiçoeiro nos jardins do palácio. Sua ilustre alteza não foi ferida? É gentil da tua parte perguntar, mestre Fabrício. Estou bem. Vossa... Vossa Excelência! Não fomos avisados. Ordenarei que preparem o salão. Não será necessário. Como podes ver, não estamos aqui em uma visita oficial. Certamente. Posso então perguntar-lhe o que atrasa Castel Ravello? Vim falar com você. Tenho umas perguntas. Nesta terra, o educado é apresentar-se antes de fazer as perguntas. Este é Geralt, de Rivia. Um bruxo. Ele veio a Tocente a convite meu. O que significa... O que significa que eu espero que o trate com todo o respeito devido. Mas... Mas é claro, Vossa Excelência. Ouviste isso, bruxo? Fabrício ficará contente em responder as suas perguntas. Quero conversar sobre o Sangreal. Estou a seu dispor. O Sangreal. Quantos trabalhadores do vinhedo têm acesso a ele? Pode-se dizer que apenas eu tenho. Não é como se fizesse os vinhos sozinho. E pelo menos uma dúzia de pessoas trabalha aqui. Vejo que tem pouco conhecimento da produção de vinho. As uvas viajam uma grande distância antes de se tornarem Sangreal. Os trabalhadores só me ajudam até o estágio da fermentação. Eu cuido da maceração pessoalmente e não deixo ninguém se aproximar. Os trabalhadores me ajudam novamente durante o embarrilamento. Mas eu mesmo selo os barris de envelhecimento. Um a um. O vinho fica na adega, ganhando caráter. Quando o processo está concluído, ele se torna o Sangreal. E enquanto isso acontece, apenas eu tenho a chave da adega. Quem traz os barris até este lugar? Temos os nossos homens, guardas que servem aqui há anos. E responderiam perdendo as cabeças pelo vinho. Não chegaremos a lugar nenhum com perguntas pelo que vejo. É uma perda de tempo. Vossa Excelência? Como devo interpretar isto? Mestre Fabrício, temos evidências de que alguém teve acesso ao Sangreal. Alguém que não deveria ter. O que significa uma de duas coisas. Ou tu mentes na minha presença, ou és um tolo que deixou o vinho ser roubado debaixo do próprio nariz e nem mesmo o percebeu. Seja qual for o caso, responderás por isso. Mas, mas... Silêncio. E escuta, inspecionarei os barris pessoalmente, dando-te tempo para refletir. Quando eu retornar, espero ouvir respostas. Recorda-me, onde armazenas o Sangreal? Na... na adega principal, virando a esquina. Eu mostro. Eu encontrarei. Dá-me a chave da adega e espera aqui. Claro, é... claro, Vossa Excelência. Aqui está. Vem, bruxo. Eu... eu não fiz nada errado disso. Eu... eu não fiz nada errado. Não se preocupe. Eu cuido dele. E se o Fabrício estiver chantageando o vampiro? Considerou isso? Ele tem os seus defeitos, mas nunca suspeitaria que fosse capaz disso. Ele tem sido leal. Deve tudo que tem a mim. Seu pai consumiu a fortuna real. Deixou o filho com um conhecimento enciclopédico de vinho apenas. Fabrício viveu como um pedinte até eu o nomear administrador de Castel Raveiro. Somente então ele cresceu. Então por onde começamos? Vejamos se todos os barris estão presentes. Eis o registro do inventário. O registro do vinicultor. Fermentação concluída sem complicações. Válvula acima da linha dos sedimentos. Aqui está. Embarrilamento. Inicialmente tudo parece em ordem. Bem documentado. Então devemos seguir a outra pista. Benoit disse que a mancha veio do vinho de 1269. Vamos encontrá-lo. Erve Luce. Gostei. Bastante seco. É um vinho excelente. Tens bom gosto. Este... Este... Acho que todo mundo em mais um pouco já ouviu falar desse vinho. Está entre os melhores do mundo. Castel Raveiro é famoso por isso. Fiorano. É o favorito do Dandelion. Ele adora. Ah, sim. Aquele paladar sofisticado dele. Tem pomino aqui. Tenho a impressão de que encontraremos algo de errado. Aquele paladar sofisticado dele. Tempo. Sangreal. Colheita de 1270. Esse não é o ano certo. Continua procurando. Sangreal. Os barris datam de 1268. Quase. Mas não é o ano. Bem aqui. 1269. E agora? Vejamos se algum barril está vazio. Quer abri-los? Por enquanto, bater neles bastará. Se ouvir um som louco, queremos encontrar o que buscávamos. Cheio. Este está cheio também. Este está cheio. ido- se ouvido com você. Tenho a impressão de que encontraremos algo de errado. Cheio. Tenho a impressão de que encontraremos algo de errado. Concontraremos algo de errado. Cheio. Este está cheio também. Todos os barris parecem cheios. Acho que não há nada. Estão cheios. A questão é, estarão cheios de sangreal? Traga uma válvula e um martelo. Abriremos um por um e provaremos. Pronto. Podemos começar. Pronto. Sai da frente. E então? Leve sabor de fumaça, com daninos fortes. Certamente é sangreal. Que bebida nojenta. Pode ter azedado enquanto envelhecia. Impossível. Isto não é vinho. São rejeitos contaminados que nunca deveriam ter ido parar em um barril. O fato de ter sido embarrilado não é acidental. Tenho certeza. Mestre Fabrício, vejamos o que ele diz sobre isso. Mestre Fabrício, estou decepcionada. Mas, Vossa Excelência, eu... Estás a um passo de perder a cabeça. Conta a verdade para poder mantê-la. Eu, eu, admito, vendi um barril de sangreal. Imploro que me perdoe. Por que fizeste isso? Não pude resistir. O dinheiro que me ofereceram era muito. Eu cedi. O que eu ofereço não basta? Eu queria comprar a propriedade da minha família de volta. Afinal, aqui nada é meu. Tem um teto sobre minha cabeça. Comida. Mas, o que é um nobre sem as suas terras? Eu contarei tudo se concordar e ter piedade. Achou mesmo que ninguém descobriria? Fui um tolo, muito tolo. Eu lhe imploro, Vossa Excelência, me perdoe. Para quem vendeu o vinho? Há algumas semanas, no Faizão, um nobre rico me abordou. Ele dizia ser um diplomata, bem conhecido na corte. Ele sugeriu um acordo de negócios. Alguns dos seus clientes ofereciam quantias exorbitantes, por até mesmo uma gota de sangreal. Ele seria o intermediário. Como se chama o homem? Ele nunca revelou isso. Era alto, com cabelos escuros. E falava com um sotaque estrangeiro. Dizia ter vindo de Sintra. Não tenho nenhum aristocrata de Sintra na corte. E o vinho? Como você o entregou? Nos encontramos no escuro das ruínas do Forte Astre. Cerca de uma dúzia de homens vieram coletá-lo. Homens armados. Do tipo que cheiram a problemas. Eu tinha levado o barril para lá. Eles o colocaram no carrinho. E cada um seguiu o seu caminho. Só isso? Foi a última vez que os viu? Eles... Digo, alguns dias atrás chegou um mensageiro. Ele disse que queria comprar outro barril. E, bem, eu o preparei. Estou com ele pronto para entregar. É o suficiente. Sabemos tudo o que precisamos. Vossa Excelência, eu imploro piedade. Saia da minha frente. Capitão, ordena aos teus homens que levem o Mestre Fabrício para a prisão. Ele deve responder pelo seu crime de alta traição. E agora, bruxo? Preparamos uma armadilha. Preciso pegar os ladrões de vinho. O nobre de Sintra pode ser o chantagista. O próximo carregamento, eu o levarei a Forte Astre. Damien e os seus soldados podem me dar cobertura. Desta vez, concordo com você. Faremos como disse. Avise quando estiver pronto. Preciso de um tempo. Apresse-se. Só estamos esperando por você. Tchau. 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 Tchau.